Bom dia, com alegria, crianças. Quase terminando já a semana. A professora vai tirar um pouquinho a máscara. Quase terminando a semana, criança de estudos. Quinta-feira, dia 25 de 6 de 2020. E não é só a semana que nós estamos encerrando quase. Olha o mês. Olha o dia do mês. Nós já estamos quase no final do mês de junho. Minha nossa, como passa? O que nós vamos estudar hoje? Geografia. Quais são as páginas? 167, 168, 169. Então, vamos começar? Ah, outra coisa. Sem tarefas. Sem tarefas. Vamos lá, então? Página 167. Profissões sociais. Todo bairro precisa de profissionais para preservar, para prestar serviços e atender as necessidades da comunidade. Conheça algum desses profissionais. Cláudia é professora da prefeitura, no bairro Amor de Mora. A doutora Sandra é clínica geral no posto de saúde. Rodrigo é um coletor de lixo que realiza serviço para a prefeitura. Roberto é o geógrafo e foi contratado por uma empresa privada para estudar a ocupação irregular de alguns terrenos. Paulo é historiador e presta serviço para uma empresa cultural. Catarina, engenheira civil, é uma das candidatas à vaga que a prefeitura disponibilizou para o projeto de construção de casas populares. Então, a professora fez um resumo de cada profissional, mas vocês estejam lendo em casa. Criança, a leitura é importantíssima. Ela nos traz cada vez mais a entonação da voz, conhecimentos de novas palavras para o nosso vocabulário. Então, vamos fazer a leitura. A professora fez só um pouco. Vocês fazem mais em casa. Combinado. Na página 169, troca de ideias. Converse com seus colegas, mas aí conversa em casa. Faça leitura e conversa com o papai e com a mamãe. Podemos dizer que uma profissão é mais importante do que a outra? Será? Por quê? Todos os profissionais realizam suas atividades em um mesmo período do dia? Algum deles pode realizar seu trabalho em um período noturno? Sim. Vamos prestar atenção. Tem pessoas que trabalham no período do dia e tem pessoas que trabalham no período da noite. Então, vamos conversar com o papai e saber as curiosidades mais desses profissionais? Você conheceu alguns profissionais que prestam diferentes serviços à população? Para saber mais sobre esse assunto, que tal fazer uma entrevista? Então, essa entrevista, criança, da página 169, eu vou pedir para que vocês façam com o papai e com a mamãe mesmo, tá? Ou se o papai e a mamãe não tiver, se de repente tiver o vovô e o vovó, podem fazer com eles também. O importante é que vocês façam em casa da melhor maneira possível, tá bom? Então, escolha uma pessoa da sua família e você faça essa entrevista. Começa assim. Qual o seu nome? Vamos colocar o nome. Qual a sua profissão? Também. Atualmente, o seu trabalho está relacionado com a sua profissão? Tipo assim, a professora estudou e a profissão dela é ser professora. Então, eu tenho um trabalho dentro da minha profissão, mas tem pessoas que estudaram para ser médico e trabalham em outras coisas. Então, por isso vem essa pergunta, tá? Você encontra dificuldade para realizar o seu trabalho? Sim ou não? Quais são? Aí vocês colocam um exemplo. Em sua profissão, o que lhe traz mais satisfação, alegria, contentamento, quando a pessoa fica feliz? Eu, quando eu estou perto de vocês e quando vocês também estão perto de mim. A professora fica muito feliz. Um exemplo só, tá? De que maneira o trabalho que você realiza contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Então, um exemplo tá bom de cada pergunta, porque o espaço é pouco, tá? A professora estudou e vai ficar esperando com muita alegria e curiosidade as respostas de vocês. Abraço de carinho.